Oi, amigos do YouTube, tudo bem com vocês? Espero que sim! Hoje eu tenho aqui um arquinho, um arquinho antigo na minha casa, belezinho já, sem nada, né? Eu tenho aqui essa bijuteria também, muito velha, uma pulseira. Eu vou customizar esse arquinho. Vou aqui, ó, com um alicate, cortando esses filetinhos nela, bem tirinhas, pra colar aqui nesse arquinho. Olha como vai ficar. Vamos tirar todas essas tirinhas, né? Olha como que era a pulseira quebrada, eu já ia jogar fora. Eu falei, por que não colocar ela no arquinho? Vai ficar muito bonito. Olha, eu corto assim com alicate, vou torcendo ela, que ela quebra e fica fácil de fazer. Tchau, tchau. Prontinho. Depois que eu cortei todinho a pulseira, deixei ela todas em tirinha, eu vou utilizar a cola quente aqui, ó. Vamos passar a cola quente no arquinho e vamos colar essas tirinhas no arquinho, assim, ó. Cola super fácil, é muito fácil de colar. Costumizar qualquer coisinha é muito fácil. Se você tiver uma bijuteria bonita, com strass, com pedrinhas, cola no arquinho, vai ficar super lindo e muito bonito na sua cabeça. Vale a pena fazer esse arquinho. Olha como vai ficar lindo. Eu fiquei apaixonada. Eu fiquei apaixonada. Estou usando, assim, ele muito, muito, muito mesmo. Estou gostando. Faça também aí em casa. Se você já fez, me conte aí nos comentários. Já fez alguma coisa? Costumizou alguma coisa aí na sua casa? Pois é, muito gostoso, né? É um tempinho que a gente passa, assim, delicioso, customizando. Vale a pena mesmo. Agora vai chegar o Natal, então eu vou fazer bastante coisinhas, assim, de Natal. Customizar pra colocar na mesa, na porta, de casa, na sua frente, na porta. Vai ficar muito legal. Espere aí, olha, que vai ser, ó, muito legal. Vou fazer umas coisinhas bonitas mesmo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, deixa um like aí, tá? Não custa nada, é tão gostosinho, sabe? Dá um joinha. Se quiser fazer um comentário, faz um comentário bem legal. E fica com Deus. Um grande beijo no coração de vocês. Eu vou mostrar o finalzinho aqui do vídeo, como ficou, como ficou aqui na minha cabeça. E é tão fácil, gente, muito facinho de fazer. Pega as crianças em casa pra customizar alguma coisa. É um tempinho gostoso que você passa com elas. É um tempinho gostoso que você passa com elas. E olha como ficou. Fica muito bonitinho. Eu vou terminar aqui e já mostro pra vocês como ficou, tá? Um beijão! Tchau, tchau. Tchau. Legenda por Sônia Ruberti